Boa tarde, Cobra. Como eu prometi ontem, depois da posse, que a gente procuraria resolver o mais rápido possível esse problema do lixo. Graças a Deus, ontem, depois da posse, eu me dirigi até o prédio do Ministério Público, conversei com o promotor, pedi alguns direcionamentos para ele. Ele nos passou esse direcionamento e nós, hoje, conseguimos colocar em prática a coleta de lixo da nossa cidade. Ainda vai demorar um pouco normalizar, porque tem muito lixo acumulado, mas não se preocupem, tudo será resolvido. Estânio, o pessoal da Ambiental, eles vão ser aproveitados por essa empresa que assumiu a limpeza da cidade de Uruçuí? Pronto, um dos compromissos que eu firmei com o proprietário da empresa é que ele absorvesse toda a mão de obra que foi demitida pela empresa Ambiental, que teve o contrato descontinuado com a Prefeitura Municipal de Uruçuí. E, diante desse pedido, ele me garantiu que isso ia acontecer e realmente aconteceu. Todos os funcionários, à exceção daqueles que realmente não quiseram ficar, acho que dois ou três, todos eles foram absorvidos pela empresa, a nova empresa de coleta de lixo, e graças a Deus, todos vão manter seu emprego. Eu vou voltar a perguntar, porque o pessoal sempre me cobra isso, a respeito do lixo não doméstico, esse lixo de construções, eles vão poder começar a pegar agora ou só no futuro? Não, com relação a esse lixo não doméstico, a gente quer procurar, a gente acha que o Eiras é uma cidade que tem um trabalho muito interessante com relação a poda de árvores e coleta de entulho. A gente quer meio que copiar o que é feito lá para aplicar aqui em Uruçuí. Então, isso ainda vai demorar um pouquinho, a gente vai fazer a licitação da nova empresa, e a gente vai ver, se a gente coloca no escopo dessa licitação, esse serviço, tanto de poda, quanto de recolhimento de entulho. É isso aí, meus amigos de Uruçuí, ouvimos aqui nosso prefeito, e eu agradeço a ele por a participação aqui no jornal Cobra Choca, e qualquer novidade eu volto a procurar nosso prefeito. Qualquer novidade que ele tenha como prefeito para repassar para a sociedade uruçuiense, a rede de comunicação Cobra Choca está à disposição da Prefeitura Municipal de Uruçuí. Muito obrigado, muito obrigado a todos. Cobra Choca, a lente nervosa do município de Uruçuí.